Alô, meus queridos, tudo bem com vocês? Hoje eu vou contar pra vocês uma história super legal, a história de um pintor da Grécia Antiga, chamado Apeles. Olha só o que ele fazia. Ele pintava seus quadros e colocava em lugares onde a população poderia ver. E ele ficava meio escondido, ouvindo as críticas que as pessoas faziam a respeito da pintura, a respeito dos quadros. E ele ouvia essas críticas e melhorava seus quadros na próxima vez. Então ele sempre ia crescendo em relação à qualidade da sua pintura. Mas teve uma vez que ele observou um homem parado na frente de uma das suas pinturas e ele ficou muito tempo parado ali. E aí a sua curiosidade fez com que ele fosse até lá e perguntasse. E gostou do quadro? Aí o homem falou assim, nossa, gostei muito, maravilhoso, que maravilha de quadro. Aí o pintor, o Apeles, falou assim, poxa, que bom que você gostou. Sou eu o pintor. Aí o homem falou assim, ah, é o senhor o pintor? Mas que honra. Eu sou o sapateiro. Posso te dar uma dica? Mas é claro, estou aqui justamente para ouvir as orientações, as críticas, as observações das pessoas como o senhor. Aí o sapateiro falou assim, bem, veja aqui esta sandália que o senhor pintou nesta bailarina. Está vendo essa sandália? É impossível que um sapateiro faça uma costura aqui onde o senhor colocou os pontos. Não tem como fazer uma costura desse tipo. Um sapateiro de verdade faria a costura aqui, nessa região, nesses pontos aqui, seria a costura correta. Aí o pintor, poxa, mas eu nunca tinha pensado nisso. Mas olha, sapateiro, muito obrigado. As minhas próximas pinturas serão muito melhores. Aí o sapateiro, é, o senhor gostou? Então, posso fazer aqui uma observação a respeito do cabelo? Ah, 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 ah. Sapateiro não vá além das sandálias. Em latim, ele falou assim, nesutor ultra crepidam. Que em português surge um neologismo, uma nova palavra, ultra crepidário. O que é um ultra crepidário? Não vá além das sandálias. Em outras palavras, não vá além da sua área. Você é especialista em alguma coisa? Você conhece? Ótimo, tudo bem, pode falar. Mas ir além, falar como se fosse especialista numa área que não se conhece? Ah, 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 ah. Isso é ser ultra crepidário. A minha avó diria, não se meta onde não é chamado. Não é mesmo? E olha só o que está acontecendo na nossa sociedade hoje. É um número muito grande, mas muito grande mesmo, de pseudo especialistas. Então, tem gente agora especialista em pandemia, sabem mais do que os médicos, especialistas em vacinas. Nunca se formaram em absolutamente nada na área da saúde, na área da medicina, na área da biologia. Mas, se consideram grandes especialistas para meter o pau nas vacinas ou falar qualquer coisa a respeito das vacinas. Que conhecimento tem? Nenhum. E isso está cada vez mais comum. Esse está se tornando um grande problema da nossa sociedade. Então, pessoas que não têm nenhum conhecimento, nenhuma profundidade, começam a fazer seus comentários como se fossem especialistas. Agora, os grandes especialistas, agora são especialistas em guerra, especialistas em invasão, especialistas em uma série de assuntos relacionados a assuntos internacionais e seus problemas. Passam a ser os grandes e novos especialistas, que besteira, gente. Nós temos, sim, que estudar cada vez mais a nossa própria área e nos comunicar, falar da nossa opinião a respeito das áreas. Claro que podemos, claro que podemos opinar sobre as outras áreas, mas jamais na tentativa de convencer as outras pessoas de que a nossa posição é a melhor de todas. Na área da psicologia está acontecendo algo terrível, terrível. Pessoas de outras formações que não têm nenhuma especialização na área da psicologia, relacionamento humano, não conhecem absolutamente nenhum autor da psicologia com profundidade e estão dizendo como que as pessoas têm que se relacionar, o que elas têm que fazer com a depressão, o que elas precisam fazer para se tornarem realizadas. Ou mais felizes, isso, gente, nós podemos dar, claro, obviamente, opiniões, porque faz parte da vida. Podemos, sim, agora, de forma nenhuma, termos seguidores e influenciar esses seguidores a ponto de fazê-los mudar de ideia porque a nossa ideia é bem fundamentada? Não. Então, muito cuidado com isso. Aliás, agora, eu vou até cometer um risco muito grande aqui de falar o seguinte, nós temos entrando na área da psicologia profissionais de outras áreas sem formação que parecem grandes especialistas. Alguns, cuidado agora, meus queridos, eu não estou criticando todos, alguns pediatras, por exemplo, dizendo como que a mamãe tem que educar seu filho na área do relacionamento, do sono, coisas relacionadas a comportamento. Ele não é especialista em comportamento. Ele não tem essa formação. Então, muito cuidado com alguns pediatras dando orientações de como deve a mamãe agir em termos psicológicos, em termos relacionais e isso pode trazer grandes problemas na hora de educar. Eu tenho recebido muitos pedidos de mamães pedindo socorro que não conseguem fazer a criança dormir ou estão com problemas de comportamento com a filha adolescente e elas dizem, mas o pediatra do meu filho me orientou a fazer tal coisa e eu olho essa tal coisa e penso, nada a ver com a psicologia. Então, meus queridos, muito cuidado com as fontes de informações que vocês estão recebendo. Só um adendo. Em geral, os pediatras são profissionais maravilhosos e fazem muito bem o seu trabalho, mas alguns estão extrapolando. Aí, claro, obviamente, nós temos de todas as áreas de formação tentando se parecer os grandes psicólogos e dando grandes informações a respeito de comportamento humano. Então, cuidado, cuidado, cuidado. Os consultórios de psicólogos estão cheios de pacientes com problemas que outros profissionais criaram. Cuidado e um grande abraço para você e até a próxima.